Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Mostrando pra vocês as novidades da nova OnY 6.0 baseada no Android 14 Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidamente as principais mudanças desta grande atualização Enquanto isso, você já pode deixar o seu like aí nesse vídeo pra fortalecer Bom, esta mesma funcionalidade vai chegar na maioria dos celulares intermediários Intermediários Premium e topos de linha da marca Samsung O primeiro fato que ocorreu aqui nessa nova atualização É a alteração da barra de ações, barra de notificações, central de ações Chame como quiser, vocês podem perceber que ficou completamente remodelada aqui a barra de ações Ficou mais interessante, mais intuitivo, com fundo translúcido Os atalhos aqui bem pequenininhos, bem discreto Separado aqui por categoria As funções que você mais utiliza lá no topo, Wi-Fi e Bluetooth A barra de brilho aqui Smart View, o controlador do aparelho Eu só não sei dizer pra vocês neste primeiro momento Se há a possibilidade de mudar esses atalhos aqui do topo pra barra inferior Porque na maioria das vezes, quando a gente tá utilizando o aparelho com uma mão só Seria muito mais interessante se essa função que a gente mais utiliza aqui Essas funções estivessem aqui na barra inferior e não lá no topo Que pra utilizar com uma mão só é meio difícil de alcançar Mas, de uma forma geral, ficou muito legal com esta nova atualização Bom, o segundo ponto de alteração nessa atualização é isso aqui O controlador music play, olha só Você bloqueia a tela e ele aparece aqui em segundo plano Mostrando essa barrinha aqui, essas ondas sonoras É uma mudança muito pequena, mas é uma alteração aí notável Bom, a terceira mudança aqui na central de configurações, menu de configurações na verdade Você vai lá na tela de bloqueio, olha só a opção tela de bloqueio E você tem mais adições aqui de personalização Tudo que você já tinha na One i5.1 já tá aqui Só que teve alguns incrementos Parece que teve agora a possibilidade de ter mais formatos de relógio É basicamente isso, essas fontes já estavam presentes anteriormente Eu acho que tem alguns novos formatos aqui que eu não consigo lembrar agora Mas eu sei que houve mudança aqui Pequena, mas houve Na forma de você personalizar a tela de bloqueio Aí você pode escolher todos esses formatos de relógio Pra deixar aí na tela de bloqueio do seu smartphone Samsung Uma outra pequena mudança mais notável também Está aqui no menu de configurações Você vai ter que buscar lá por fonte Porque houve uma adição de um novo formato de fonte Pro seu celular Samsung Olha aqui Atualmente tá selecionado esse aí, o gótico, negrito E foi adicionado aqui esse Samsung One Que é a mesma fonte que a Samsung geralmente utiliza nas suas apresentações de novos produtos É fonte padrão da Samsung Da marca Samsung Então tá aí uma nova adição Pra vocês também personalizarem o seu smartphone Samsung Bom, mais três mudanças aconteceram aqui dentro do aplicativo de câmera Vocês podem notar que agora a barra de mudanças, alterações, ajustes estão aqui no topo E houve algumas adições, pequenos aperfeiçoamentos na interface Por exemplo, aqui a barra de busca continua a mesma coisa Mas só os posicionamentos aqui Por exemplo, pra escolher a resolução de gravação de vídeo, por exemplo Ficou mais intuitivo, na minha opinião São pequenas mudanças, mas mudanças notáveis Agora na opção mais aqui, ó Na verdade, opção mais não No menu de configurações dentro do aplicativo de câmera Agora você tem essa opção aqui, ó Opções avançadas de inteligência Por padrão vem definido esse aqui o máximo Mas se você quiser deixar essas outras opções ativadas É somente pra acelerar o pós-processamento das fotos que você vai tirar Em consequência disso, se você colocar aqui média Ele automaticamente desativa aqui a otimização de cena Que tá dizendo aqui que está disponível apenas quando a função otimização da qualidade está definida como máximo Então é só pra você ter um aceleramento, né Depois que você captura a foto, a foto já vai estar pronta pra ser exibida É um recurso que não é tão utilizado Eu particularmente utilizaria aqui o máximo em casos específicos Se houvesse a necessidade, eu mudaria Mas por padrão, tá aqui Outra pequena mudança está aqui na opção marca d'água Que agora você pode selecionar onde o nome, a marca e modelo do aparelho vai ficar fixado a marca d'água Se aqui no canto esquerdo, centralizado ou no canto direito Aqui você pode alterar com essas opções que tem aqui E mais opções de fontes também Bem, a outra alteração nesta nova atualização está dentro do aplicativo de galeria Que por exemplo, eu capturei essa foto aqui E agora eu tenho essa opção aqui, ó De ajuste de inteligência artificial É masterizar na verdade E aí, olha só como a foto está atualmente E como ela fica depois da edição, olha só Ficou com contraste e saturação um pouco mais elevada Aqui está mais lavado, né Agora ficou muito legal Aí eu posso vir aqui E salvar a foto Pronto Está feita a alteração Bom, a outra mudança notável nessa atualização Está aqui no menu de configurações Eu vou aqui na opção Deixa eu ver Calma, calma que a gente chega lá Assistência do aparelho Bateria Aí você tem agora a exibição de um novo formato de gráficos Se você quiser mais detalhes ainda Você clica aqui em ver detalhes E aí você tem mais detalhadamente aqui os gráficos do uso de bateria do seu aparelho Bom, isso é só uma pequena mudança Mas está aí presente nesta nova atualização E a outra grande mudança Está aqui dentro do menu de configurações também Agora eu tenho que buscar aqui por bloqueador automático Cadê? Bloqueador Aí você tem a sua opção agora Para que serve isso, Anderson? Isso serve basicamente Olha só, bloqueador automático Para evitar de aplicativos serem instalados no seu aparelho Sem a sua autorização Sem o seu consentimento Porque a gente pode clicar em algum link Receber algum e-mail duvidoso Que vai instalar algum malware no meu celular E aí ativando essa opção Você vai deixar o seu celular mais seguro Quando você quiser instalar algum APK Você vem aqui e desativa Está o seu APK que você conhece Instala E depois vem aqui e ativa de novo Para justamente deixar o seu celular mais seguro aí Beleza? Lembrando que tem vários outros recursos de segurança Aqui dentro da opção de segurança e privacidade Mas é um assunto para um vídeo exclusivo Porque tem muita função aqui E cada uma dessas coisas aqui serve para uma coisa E aí eu poderia explicar separadamente Cada uma dessas coisas Que está relacionada à segurança do seu celular Mas nesse momento Só vamos falar das novidades implementadas pela ONY 6.0 Que nesse caso é o bloqueador automático Bom pessoal, esse é o vídeo que eu queria passar aqui para vocês Eu acho que vocês gostaram das novidades Pequenas mudanças, mas muito bem-vindas Porque tem vários outros aparelhos Que sequer trazem alguma mudança significativa Como é o caso dos aparelhos da Motorola Que mudou pouquíssimas coisas E aqui a Samsung, como é a interface própria da Samsung Ela tem toda a liberdade de implementar novas funcionalidades aqui De forma nativa Isso é muito legal Bom, vou ficando por aqui Um forte abraço E até a próxima E até a próxima